Converse com os mais humildes, com os mais necessitados, porque eles, uma parte, continuam acreditando nas promessas milagorantes de picanha e auxílios extratosfeitos. Se fosse possível, daríamos, mas sabemos que isso não é possível. Isso foi prometido lá atrás, denário, lá ao povo venebrilão. Um povo cujo país é o mais rico do mundo em petróleo, mas que vive numa situação de pobreza pior do que os nossos irmãos haitianos. Não nos deixemos enganar. Em todos os países que fizeram a opção pela esquerda, como a Colômbia, a Argentina, Chile, lá atrás, a Nicarágua, nós sabemos para onde foi a economia, para onde foram os valores dos povos desse país e a situação terrível de miserabilidade que esse povo se encontra ou marcha nesse sentido. Peço a Deus que ilumine a cada um dos duzentos e poucos milhões de habitantes. Uma parte considerável que há zonas para que façam as suas decisões, de acordo com a razão e não emoção ou coração. Uau!